Olá! Sabia que existem vários vilões escondidos no nosso dia a dia que podem causar sérios danos à nossa saúde? E esses produtos são utilizados por muita gente, sem pensar duas vezes. Sim, acredite, tem muita coisa que a gente usa diariamente sem ter a mínima noção dos seus efeitos negativos à nossa saúde. Nesse vídeo eu vou falar de 6 produtos que são usados no nosso dia a dia que são comprovadamente prejudiciais à saúde de todos, principalmente a saúde feminina. Desde utensílios de cozinha, até produtos de beleza que você usa no seu cabelo, que você usa nas suas unhas e mesmo pode estar dentro de você, e você não reconhecer que aquelas dores que vem sentindo, aquela fadiga, aquela perda de cabelo, tem a ver com isso. Eu vou falar muita coisa que você não sabe. Se você quiser proteger a si mesmo e a sua família, o melhor é estar bem informado. Está curioso? Fica até o fim! Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para não deixar de assistir os nossos próximos vídeos. E também, é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí! E me conta, você tem em casa e utiliza um desses produtos com frequência? Quais são esses 6 produtos do cotidiano que podem fazer mal à sua saúde, especialmente se você for mulher? 6. Alisantes de cabelo Todo mundo sabe que no Brasil o uso de formol não é permitido como alisante capilar. O formol é considerado substância cancerígena e seu uso é proibido. Mesmo que ele não leve a um câncer, pode causar diversos males à saúde, como alergias, coceiras, queimaduras, queda de cabelo, dor de cabeça, falta de ar, tosse, dor de barriga, desmaio, feridos na boca, nariz e olhos. No entanto, a Anvisa constatou que 35% dos fiscais da vigilância sanitária disseram ter flagrado o uso irregular de formol em salões de beleza. Então isso já é um problema, ainda estão usando formol para alisar o cabelo. Agora não é só o formol que pode prejudicar a sua saúde. Vários alisantes de cabelo que se dizem seguros podem ser maléficos. Um estudo do NIH analisou hábitos de cuidados com cabelo de mais de 33 mil mulheres e descobriu que aquelas que usavam alisadores de cabelo pelo menos 4 vezes ao ano tinham duas vezes mais risco de desenvolver câncer de útero. Mesmo sem formol, produtos com parabeno são conhecidos por mimetizar o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então o parabeno é um disruptor endócrino. Não é só câncer de útero. Os parabenos podem aumentar também câncer de mama. No congresso americano de endocrinologia de 2022 descobriu que o efeito foi muito mais forte em mulheres negras, porque começam a usar esse produto mais cedo e com mais frequência. E veja, neste estudo do NIH, quem fazia permanente e pintava o cabelo não teve maior risco de câncer. Leia o rótulo do seu produto de beleza. Não precisa ser alisador ou relaxante capilar. Vê se ele contém parabeno. Se tiver, evite. Poucos dias após a divulgação do estudo do NIH, uma mulher de 32 anos, Jane Mitchell, entrou com uma ação contra algumas empresas, incluindo L'Oréal, todos fabricantes de alisantes químicos e relaxantes capilares, porque ela teve um câncer de útero e foi submetida a uma histerectomia em menopausa precoce, não podendo mais ter filho. Ela ganhou seu primeiro alisante por volta dos 8 anos, em meio às normas sociais de ter cabelo liso. 5. Xampus secos. Várias mulheres usam xampus secos para retirar a oleosidade excessiva e ter fios cheirosos com praticidade e refrescando o cabelo sem água. Mulheres sem muito tempo aderiam ao seu uso achando mágico, porque o homem geralmente tem o cabelo muito mais curto, muito mais fácil de secar. Porém, se as pessoas usassem xampus secos com muita frequência, poderia também deixar um acúmulo de resíduos no couro cabeludo que poderia entupir os folículos pilosos, causando inflamação e até queda de cabelo. Agora descobriram que vários xampus secos, incluindo os mais vendidos nos EUA, continham altos níveis de benzeno, outro produto cancerígeno, o que levou a Unilever a retirar seus produtos em outubro de 2021. Um laboratório testou 34 marcas de xampus secos e descobriu que 70% continham benzeno. O benzeno está relacionado a câncer, especialmente leucemia. Isso é conhecido desde 77, quando o estudo descobriu que os trabalhadores que foram expostos a ele tinham 9 vezes mais chances de desenvolver leucemia. Os níveis de benzeno encontrados pelo laboratório e alguns xampus secos eram significativamente mais altos que qualquer produto de cuidados pessoais testados por eles antes. A exposição ao benzeno pode ocorrer por inalação através da mucosa da boca, nariz e da sua pele. Então, água, shampoo de verdade e condicionador são os melhores aliados do seu cabelo. Número 4 Talco Você compra talco? Usa talco com regularidade. Esse pó tem a capacidade de absorver umidade, óleos, odores e servir como adstringente na pele humana. Essas propriedades tornaram o talco um ingrediente de cuidados para beber. Quando eu penso em talco, logo penso no talco da Johnson & Johnson. Também aqueles pós para pé, para tirar o chulé e uma variedade de cosméticos como o blush. Mas talco faz mal? Sim, por causa de um mineral que normalmente é encontrado junto com o talco, o amianto, o asbesto. Vou contar uma historinha para você se lembrar em nunca mais trazer talco para sua casa. E quando for usar um blush, um pó, o ideal é evitar inalar o pó. E em 1999, Darlene Cocker sabia que estava morrendo. Seu câncer, chamado mesotelioma, é um tumor raro que surgiu na membrana que envolve seus pulmões, as pleuras. Normalmente esse câncer acomete homens que trabalham em minas e certas indústrias que tem amianto. Mas ela morava em uma cidade, como ela poderia ter sido exposta a amianto? Ela teve um insight, talvez o talco da Johnson, que ela tinha usado em seus filhos quando era pequeno, espalhado sobre si mesma por toda sua vida, seria a causa. Cocker processou a Johnson & Johnson alegando que o talco tinha sido culpado. Seu advogado requisitou documentos e testes para a empresa, mas a Johnson & Johnson se recusou a entregar, fazendo com que Cocker desistisse da sua ação judicial, falecendo da doença. Duas décadas e quase 60 mil processos depois, a Johnson & Johnson foi obrigada a divulgar os documentos. E pasme, ela sabia de tudo, sua análise mostrou que pelo menos entre 1971 e 2000 o talco da empresa testou várias vezes positivo para amianto. Os executivos da empresa estavam cientes, mas esconderam informação do público. Em 2019, depois do FDA encontrar amianto nos talcos da Johnson & Johnson, a marca deixou de fabricar e comercializar talco para bebês. E tentou alegar falência de sua filial que fabricava o talco, sendo que o governo americano não deixou. A empresa continua sustentando que o talco é seguro, mas concordou em pagar 45 bilhões de reais para encerrar as ações judiciais nos Estados Unidos. A presença de amianto nos talcos levou milhares de pessoas a desenvolver câncer, além de mesantelioma, câncer de ovário e câncer de endométrio. Mas veja, não é só o talco Johnson's que pode ter amianto, pessoal. Fica atento, a Johnson's é uma marca séria e gigantesca que teve sua imagem riscada. É qualquer talco. Você acha que a Johnson & Johnson enterraria o talco de onde surgiu a empresa? O primeiro produto vendido pela Johnson foi o talco Johnson, claro que ela não queria, e o lema da empresa era segurança em primeiro lugar. Se você tem um bebê, especialmente se for filha, nunca use talco. O amianto é carcinogênico e leva dezenas de anos para surgir a doença. Lembre-se, segurança em primeiro lugar. Número 3 Implantes de silicone A cirurgia para aumento dos seios continua sendo um dos principais procedimentos estéticos do Brasil, com cerca de 200 mil procedimentos por ano. Normalmente, o implante é por causa estética. A mulher quer um seio mais volumoso, não há nada de errado com isso. Mas outras vezes são para a reconstrução da mama após um câncer de mama. Recentemente, o FDA passou a alertar que as próteses de silicone estavam associadas a uma série de complicações crônicas que vão desde doenças autoimunes, dores articulares, confusão mental, fadiga crônica, dores musculares, bem como dois tipos de câncer. Temos a doença do silicone, que são sintomas que podem surgir em mulheres com próteses de silicone, como quedas de cabelo, dores articulares, fadiga crônica e alterações psicológicas. Viu-se que quem tem maior risco de desenvolver a doença de silicone são as pacientes que tiveram câncer de mama e foram submetidas a quimioterapia e ou radioterapia e fizeram reconstrução mamária. Outras são mulheres fumantes, com lúpus e diabetes. Já a síndrome ásia é uma alteração autoimune inflamatória que é caracterizada por doenças autoimunes que podem ser desencadeadas por fatores externos, como o marcapasso e, nesse caso específico, os implantes de silicone. Muitas mulheres começaram a associar seus implantes de silicone a diversos sintomas que estavam sentindo, como queda de cabelo e fadiga, e em alguns casos houve melhor após a retirada do implante. Eu tive uma paciente francesa que tinha alguns sintomas de doença autoimune e melhorou após o implante. E existem dois tipos de câncer relacionados ao silicone. 20 casos de carcinoma de células escamosas, que normalmente afetam a pele e o tecido cicatricial ao redor do implante mamário, e o outro é o linfoma, mais especificamente o linfoma anaplásico de grandes células. Esses cânceres são raros e nem todos os implantes mamários levaram a câncer. O FDA não recomenda que as mulheres removam seus implantes mamários, e sim monitorem seus implantes e procurem seu cirurgião, se notarem qualquer anormalidade. 2. Secadores para unhas Várias mulheres estão usando aquelas unhas de gel para ficar com unhas de aparência mais fortes, brilhantes e de aspecto natural. As unhas de gel são feitas a partir da aplicação de um gel em cima de uma unha, depois esse gel é secado por um secador de unha que emite radiação UVA. Elas são populares porque duram muito tempo e não lascam ou descascam com facilidade. Apesar de já ter saído um estudo no JAMA Dermatology em 2014 que mostrou que os níveis de exposição UVA associados a esses secadores de unha provavelmente são fracos e não aumentam o risco de câncer de pele, saiu uma pesquisa na Nature em janeiro de 2023 que questiona isso. As lâmpadas UV são essenciais para que as unhas de gel, porque fazem com que o esmalte endureça e dure mais. E muitas máquinas dizem que são de LED, mas emitem radiação ultravioleta. Os pesquisadores expuseram células humanas e de camundongos à radiação de um secador de unha popular nos EUA, e viram que algumas das células que sobreviveram sofreram danos em seu DNA, um padrão semelhante aos observados em pessoas com melanoma, um câncer agressivo potencialmente fatal. Para evitar isso, a Skin Cancer Foundation recomenda a aplicação de um protetor solar nas mãos cerca de 20 minutos antes de serem expostas à luz ultravioleta e fazer unhas no máximo uma vez a cada 15 dias. Se você precisa fazer unhas regularmente, a aposta mais segura é usar um esmalte normal ou permitir que as unhas sequem naturalmente, evitando ao máximo secadores para a unha. E número 1, o Teflon. Muitas pessoas, especialmente aquelas que são ligadas em nosso canal, sabem a importância de uma alimentação saudável. Mas algumas pessoas não sabem da importância de suas panelas e utensílios domésticos para sua saúde. Eu já comentei no vídeo sobre testosterona que eu bani vários recipientes de plástico lá em casa. Eu prefiro sempre de vidro. E aqui eu vou falar sobre o Teflon e suas complicações graves para a saúde. Para quem não sabe, o Teflon é aquele material que reveste as panelas antiaderentes, evitando que os elementos grudem. Outros novos do Teflon são PTFE, compostos químicos perfluorados, PFOA, PFAS e produtos químicos eternos porque ficam no ambiente por séculos, poluindo nossa água, nosso solo e praticamente tudo. 97% da população mundial tem essa substância na sua corrente sanguínea. Eu tenho, você também tem. Em 1961, a Dupont, fabricante do Teflon, descobriu que PFOA poderia aumentar o tamanho do fígado em animais que tinham potencial carcinogêneo. O uso do PFOA foi deixado de lado em 2015 pela empresa. O principal uso é nas panelas antiaderentes, mas também está presente nas roupas impermeáveis e nas embalagens de fast food. Os PFAS, em geral, podem aumentar seu colesterol, reduzir sua resposta à vacina, alterar suas enzimas hepáticas, imunidade enfraquecida, doença da tireoide, aumentar o risco de pré-eclâmpsia em grávidas e reduzir o crescimento de bebês intraútero, além de aumentar o risco de câncer de rim e de testículo. E agora foi descoberto que aumenta o risco de câncer de fígado. Pesquisadores da USC School of Medicine tiveram acesso a amostras de sangue de mais de 200 mil pessoas que viviam em Los Angeles e no Havaí e foram estudar o impacto do PFAS no fígado humano. Suas descobertas foram publicadas no J-Hap Reports em outubro de 2022. Eles descobriram que as pessoas com mais altos níveis de exposição ao PFAS tinham 450% maior risco de câncer de fígado. Então significa que você tenha que jogar sua panela de teflon fora? Não exatamente. Próxima vez, compre outra panela mais segura, como inox, ferro fundido, cerâmica, barro ou vidro. O perigo maior surge em altas temperaturas, acima de 280 graus. A panela pode soltar gases tóxicos e quando o teflon está riscado ou solto, a panela estiver descascada, jogue fora. Um arranhão de 5 cm da panela do teflon pode liberar milhões de microplásticos contaminando o seu alimento. Então repito, não é só o alimento que você come, mas também onde você está preparando esse alimento. Dê uma olhada nas panelas da sua casa, lá em casa eu dei uma olhada, nem uma tia teflon, mas tinha um granitium, que é um tipo de cerâmica, e vi que algumas estavam meio descascadas então foram para reciclar. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre sinais iniciais de demência. E meu vídeo sobre como ganhar massa muscular após os 50. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.